Ai, 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 ai No palco e no boleto, no gingado, na cintura dela Gostou Me amarro nela Me amarro nela Fiquei todo encantado, fissurado no jeitinho dela No jeitinho dela No jeitinho dela Joga a bala, droga pra cá, eu quero ver você mexer No rebolado dessa mina, me vacina, só me dá prazer Fazer Me faz vibrar Meu coração, você dançando, é um tesão Dançar no samamabu no salão, é uma tentação Ai, ai, uu Vem ser minha mãezinha, eu serei seu papai Ai, ai, ai E a lisa me estiga que eu quero mais Ai, 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 ai Vem ser minha mãezinha, eu serei seu papai Ai, ai, ai Me avisa me estiga que eu quero mais Não faz assim, não, não Mexe os quadris, neném É um tormento, eu não aguento remelês do seu vai e vem Não faz assim, não, não Mexe os quadris, neném É um tormento, eu não aguento remelês do seu vai e vem Vem ser minha mãezinha, eu serei seu papai Ai, ai, ai Minha lisa me estiga que eu quero mais Ai, 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 ai Vem ser minha mãezinha, eu serei seu papai Ai, ai, ai Minha lisa me estiga que eu Olha o mamão Eu toque num olejinho zingado na cintura dela É amargo nela É amargo nela E que eu tô nem cantado que eu sei Eu tenho um jeitinho dela Um jeitinho dela Um jeitinho dela Joga pra lá Joga pra cá Eu quero ver você mexer Eu vou embora do dessa mina Me fascina, só me dá prazer Prazer Me faz lembrar Meu coração, você dançando É um tesão Eu só me chamo a mambo no salão É uma tentação Vem ser minha mãezinha, eu serei seu papai Ai, ai, ai Minha lisa me estiga que eu quero mais Ai, 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 ai Vem ser minha mãezinha, eu serei seu papai Ai, ai, ai Minha lisa me estiga que eu quero mais Quem faz assim? Não, não É os patrins, neném É um tormento, não há muito remelês Do seu pai e vem Não faz assim, não, não Não faz assim, não É os patrins, neném É um tormento, não há muito remelês Do seu pai e vem